Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estarei trazendo conteúdo diferente para o meu canal. Quem me acompanha sabe que o meu foco são os meus animais. Mas sempre é bom diferenciar um pouco. Estarei fazendo o sabão caseiro para vocês verem como é. Lembrando que é a primeira vez que estou fazendo. Vamos ver se vai dar certo. Logo de início, rala uma barra de sabão. Pode ser neutro, pode ser qualquer uma colorida. Uma colher de bicarbonato de sódio. E 200 gramas de sabão em pó. Primeiro coloque o sabão no liquidificador. Acrescente o sabão em pó. Pode ser qualquer um, estou usando o homo. Depois de colocar o sabão em pó, acrescente 1 litro de água. E em seguida acrescente a quantidade de 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Bom, já terminei de bater ele aqui. É só o tempo de dissolver todo o sabão. Misturar bem, ficar bem homogêneo. Percebe que já está bem grosso. Agora, coloque em uma bacia ou em um balde. Todo o líquido. Olha como ele fica. Fica tipo uma pasta. E agora a gente vai acrescentar mais 1 litro de água. E vai colocando até a consistência que achar melhor. Bom, aqui eu coloquei mais ou menos 1,5 litro de água limpa. Lembrando que é sempre com água fria, temperatura ambiente. E aqui eu coloquei mais um pouco de água. Na onde foi batido todos os ingredientes. Ao todo aqui eu vou estar completando 2 litros de água. Foi usado 1 para bater o sabão. Desculpe o erro. E agora acabei de colocar mais 1 para terminar de misturar. Lembrando que a quantidade de água varia do gosto de cada um. Ao todo agora eu já acabei colocando 3 litros de água. E vou estar adicionando detergente. Aí o detergente é de acordo com o gosto. Pode colocar do vermelho, do verde, do azul. Eu escolhi o transparente. 500 ml de detergente. E mexa bem. Bom galera, aqui eu já estou quase finalizando. Tem aproximadamente uns 3 a 4 litros de água. Lembrando que você vai colocando... Variando do seu gosto. De como quer que fique a consistência. Tem gente que prefere o mais grosso. Tem gente que prefere ele mais líquido. Aqui não está nem grosso nem muito líquido. Então é uma consistência boa. Para mim, né? E aí, a consistência depende de vocês mesmos. E isso vai mexendo conforme a quantidade de água que vocês colocaram. Ok? E aí deixa descansar, né? Um pouquinho. Para baixar essa espuma. E às vezes acontece também dele dar uma engrossada depois de ter descansado um tempo aqui. Bom galera, espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa alguns erros aí. Que é a primeira vez que estou fazendo. E vou tentar trazer mais conteúdos assim. Se vocês gostarem, é claro. Deixe aí no comentário. E eu vou esperar que a espuma baixar. Eu não sei exatamente quantos litros dou aqui. Porque, como eu já disse, tudo depende da consistência. Eu preferi deixar ali um pouquinho mais mole assim. E no começo do vídeo, quando eu coloquei a barra de sabão para bater. É importante deixar bater entre uns 4 e 5 minutos. Para ele dissolver bem. E é isso. Eu vou esperar baixar aqui. Colocar nas garrafas. E eu vou estar mostrando aí no finalzinho do vídeo como que ficou. Nas garrafas. Até mais. Abraço. Galera, ó. Finalizei aqui. Coloquei nas garrafas. Espera descansar um pouco. Até sair toda essa espuma. Deu 8 litros. Lembrando, mais uma vez. Que a quantidade vai variar. De acordo com a textura que vocês vão preferir. Mais líquido. Ou mais grosso. Até a próxima. é o que? O EURO, que o amor tem,á-lai. Ensina eu, eu vou...